Oi, pessoal. Esse é o último exemplo que eu gostaria de fazer. Ele diz o seguinte. Considere a função quadrática x² menos 6x mais 8. Escreva f na forma quadrática canônica e, a partir de tal, determine suas raízes. Determine as coordenadas do verse, foco e a equação da reta diretriz da parábola, cujo gráfico é f. Bom, na verdade, quer dizer, por forma canônica da elipse, da parábola, eu entendo a seguinte equação. y é igual a 1 sobre 4p, onde p é o parâmetro da minha parábola, vezes o x². No entanto, aqui, a origem, o vétice vai estar deslocado. Então, x menos x₀². Tá bom? Essa é o que eu entendo pela forma canônica aí da parábola. Tá bom? Eventualmente, poderia ter até um y₀ aqui. se a origem, o vértice, tivesse deslocado para algum outro ponto diferente. Tudo bem? A forma canônica é interessante justamente porque aparece explicitamente o parâmetro p que me permite determinar o foco e a equação da reta diretriz. Então, como no exemplo que eu fiz para a hipérbole, eu vou tentar completar quadrado e, a partir daí, transformar a equação dada na forma que eu gostaria. Então, a gente começa da equação y igual a x² menos 6x mais 8 e eu vou completar quadrado. Então, ficaria y x² menos 6x. O primeiro termo aqui é x. Esse aqui é 2x vezes um termo a, que, no caso, vai ser menos 3. E o último termo que aparece para completar o quadrado é exatamente esse menos 3², que vai ficar aqui como um 9. Pronto. O 8 eu copio e eu vou subtrair o 9 para que a igualdade não seja quebrada. Tá bom? Então, a hora que eu reescrevo isso daqui, eu obtenho o quê? y é igual a x menos 3 ao quadrado menos 1. Ok? De modo que eu tenho aqui uma parábola cujo vértice vai estar no ponto x₀, y₀, ou seja, que agora fica fácil de ver como sendo o ponto 3 menos 1. Tudo bem? o parâmetro 1 sobre 4p na verdade é 1, né? 1 sobre 4p é 1, de onde você vai tirar que p é exatamente 1 quarto. ok? Dessa forma, né, o foco, bom, a parábola está de boca para cima, o foco, ele acaba sendo o vértice mais 0p, né, ou seja, vai ficar 3 menos 3 quartos, ok? e a diretriz, né, a reta diretriz, ela vai ficar onde? Ela vai ficar, ela vai ser horizontal, né, e vai ter, passar pelo ponto de coordenada, bom, o vértice está no menos 1, ela vai estar 1 quarto para baixo, então, ela vai ter equação menos 1 menos 1 quarto, né, ou seja, y igual a menos 5 quartos, tá bom? Então, o vértice foco, né, e equação da diretriz da parábola estão aí encontrados, beleza? É isso aí, até a próxima!